É muito comum em Matão o crime de saídinhas de banco. Pessoas vêm até a agência, retiram dinheiro, nas saídas são abordados por gente armada, na maioria das vezes, e o dinheiro é levado. Crime conhecido como saídinha de bancos, a polícia está em cima, muitas prisões já foram feitas, mas há uma lei que foi aprovada em 2010 para que bancos facilitem o trabalho dos clientes na hora da retirada do dinheiro. Ou seja, ter mais segurança, colocando tapumes para que o cliente fique sozinho, na baia, como é chamado, a baia de caixas eletrônicas. Mas isso não vem acontecendo, pelo menos em algumas das agências. O criador da lei aqui em Matão, ou então o vereador Aguinaldo Navarro, hoje presidente da Câmara Municipal. Bem, vereador, de que forma está sendo feita para que os bancos se adequarem a isso? Porque fazem três anos já que essa lei foi aprovada em Matão. É, nós esperamos três anos, não é? Veja bem, quando o vereador faz a lei, quem tem que executar a lei é o poder, executivo, não é eu que tenho que executar a lei. Mas agora, ultimamente, está acontecendo muitos roubos de saídinha de banco. Nós temos um banco aqui em Matão que é campeão, campeão em saídinha do banco. Os caras vão assaltar as pessoas que saem desse banco, sabe até o valor. Dá o dinheiro aí, tanto sabe o valor. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho lá na Câmara. Nós pedimos para o executivo, obviamente, cumprir essa lei. O executivo, atendendo o nosso pedido, ele já mandou notificação para todos os bancos. Inclusive, tem bancos em Matão que têm isso, não é? Banco consciente, banco que tem compromisso com o seu cliente. Então, mandou para todos os bancos e deram prazo para os bancos para que os bancos possam adequar essa minha lei. Se isso não acontecer, eu vou para o Ministério Público, vou entrar com uma ação contra todos os bancos da nossa cidade. Mesmo porque nós precisamos cuidar do nosso cliente e o banco tem que cuidar dos clientes deles. Então, é uma preocupação muito grande, não só a minha, de todo mundo, porque a saídinha do banco é uma coisa que acontece no mundo inteiro. E aqui em Matão, o mês passado, teve 11 saídinhas de banco, 11 assaltos de saídinha do banco. Então, nós nos preocupamos muito com isso. O Poder Executivo já me garantiu que vai tomar as providências cabíveis. E, obviamente, nós, enquanto vereador e representante do povo, nós também vamos trabalhar aqui em prol do Ministério Público. Enfim, nós vamos fazer um trabalho para que isso seja cumprido, para que essa lei 42 e 46 seja cumprida. Agora, vereador, em trabalhos realizados por nossas reportagens, em alguns bancos, não só não tem a chamada baia para o cliente ficar mais tranquilamente, mas da rua, em alguns bancos, você pode ver o cliente fazendo negociação no próprio caixa do banco. Ou seja, é uma verdadeira casa de vidro, alguns bancos aqui em Matão. Em relação a isso, o senhor tem alguma providência também a ser tomada diretamente com os bancos ou até com o Poder Executivo? Olha, eles têm que também, ali onde saca dinheiro, também fazer esse tapume, colocar esse tapume, ter essa proteção para o seu cliente. Eu acredito que com essa notificação agora, porque acho que nunca foi notificado, com essa notificação agora, eu acho que os bancos vão tomar todas as providências cabíveis. Você lembrou muito bem, tem banco que você passa na rua e vê o cara sacando o dinheiro lá, é verdade. E eu tenho certeza que com essa atitude da Prefeitura, eu acho que eles vão tomar todas as providências cabíveis para cumprir essa lei minha. Essa lei, ela estipula uma multa para o banco que não faz esse procedimento? Estipula a multa, estipula a primeira multa, a segunda multa dobra. Então, eu acho o seguinte, os bancos e uma prefeitura que está precisando de dinheiro, olha que bom, né? Agora o banco não faz, ela multa uma, duas, três, multa quantas vezes quiser, porque banco tem dinheiro de monte, né? Ganha os fortunas aí, só que não cuida dos clientes. Os clientes ficam, a Deus verá. Eu espero que essa saída de banco, o banco pague o seu cliente, porque a responsabilidade é dele também. Obrigado. Obrigado.